Esse é um grande aprendizado que você vai ter na vida militar. Ninguém tem pena de você. E isso é ótimo, porque faz com que você assuma a porra do controle. Entendeu? Porque se ninguém tem pena de você, e ninguém vai vir te salvar, ninguém vai vir resolver teus problemas, que bom, porque cabe você a resolver. É verdade, né? Agora, enquanto a pessoa fica nessa de ar, ele vai ter pena de mim. Uma hora, imagina que o instrutor é a vida, a vida real. Ah, não, uma hora ela vai ter pena de mim, ela vai parar de me bater, ela vai parar de jogar para a minha bunda, vai mandar eu parar. Ela vai ter pena. Não vai. Não vai. Não vai. A vida não tem pena da gente. Tá? Segundo aprendizado. Não existe desculpa que cola. Não vai. Não vai. E aí